Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deus abençoe a todos. Panorama Power Hotel, aqui em Quatinga, Minas Gerais. Amém. Amém. Então é Cruzeiro e Tombense. E ontem, dia 9, o time que jogou ontem aí disputando também uma das vagas foi o Clube Atlético Mineiro e o América. O Atlético aí já iniciava com a desvantagem e acabou aí superando o América fazendo 2x0 aí. Agora, no segundo jogo, ele vai jogar aí mais tranquilo. E aqui hoje, domingo, o Cruzeiro irá jogar aí na vantagem. Ele pode perder até de 1x0. Aqui tem uma passagem, né, aqui abaixo é a DR381 e tem essa passarela aí, ó, construída há muitos anos aqui, que serve aí para as pessoas atravessarem com segurança. E Patinga, hoje... Tchau. 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 Aqui está onde será o palco aí desse jogo, o primeiro jogo da semifinal aí, estádio aí, capacidade para 22.500 pessoas, bem conservado, bonito, os letreiros luminosos aí para as propagandas, né, vou deixar essa propaganda aí, ó. Olha as arquibancadas aí, ó, bombeiro já vistoriou local, ali tem bombeiros também, esses de vermelho, que ajudará aí na segurança dos torcedores aqui deste jogo, Cruzeiro e Tombense, qual que será o placar? Você arrisca dizer? Aqui é o túnel, onde que irá entrar os jogadores. É por aqui que eles entram para jogar, ele sai no intervalo. Costumamos sempre fazer vídeo para vocês aí, da BR381, mas hoje nós estamos aqui no Ipatingão, na cidade de Ipatinga. Ipatinga, e aqui é onde que ficam as cabines das rádios aí, da TV, que irá transmitir ao vivo o jogo aí entre Ipatinga e Tombense. Eu falei Ipatinga, irá transmitir o jogo, as cabines aí, ó, do Cruzeiro. Iluminação do estádio foi aí, revisada e trocada algumas lâmpadas aí para melhoramento. Obrigado. 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 Mais um vídeo para vocês aí no canal, já te peço, você que não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu comentário, comentário seu é importante para o nosso canal. Vamos dar aquela panorâmica aqui, a do alto, aquele 360, para nós finalizarmos, o vídeo está com 10 minutos. Se você não tiver muita paciência de assistir o vídeo, coloca na velocidade 1.5, que fica audível para vocês aí, e vocês assistem o vídeo todo. Obrigado. 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 Obrigado.